Não é por acaso que um dos símbolos das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul seja um animal, o cavalo caramelo, ilhado sobre uma casa, indefeso, em meio à correnteza. Desde o início da tragédia, num dos maiores desastres ambientais que já atingiram o Brasil, pelo menos 12 mil animais foram resgatados em regiões alagadas. Apenas em Porto Alegre, uma cidade que tem mais de 800 mil bichos de estimação, cerca de um pet para cada dois habitantes. Com as enchentes, muitas pessoas não conseguiram voltar para casa para resgatar seus amigos animais. Muitos deles morreram e outros tantos ficaram perdidos. Mesmo aqueles que foram resgatados nem sempre puderam reencontrar seus donos originais ou tiveram a sorte de serem adotados, como a cachorrinha Esperança, que ganhou como tutora a primeira-dama Janja da Silva. Em meio a um cenário desolador e de incerteza, voluntários têm se mobilizado para dar assistência a esses milhares de animais que chegam aos abrigos, estressados, exaustos, famintos, abalados e que podem nunca mais encontrar um lar. Qual será o futuro dos animais que se perderam de suas famílias humanas com as enchentes no sul? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast em detalhes. Aqui sempre com um convidado, nós vamos mergulhar e analisar uma temática. Hoje eu converso com Márcia Lírio, empresária e ativista da causa animal. Ela é também fundadora do Instituto SOS Bicho Urbano. Oi, Márcia, bom dia para você. Você se deslocou de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Conta para a gente qual é o trabalho que você está fazendo com os animais. Olá, Roberta. Bom dia. Muito obrigada pela oportunidade em falar de um assunto que para nós é tão importante. Bem, nós somos de Santa Catarina. Temos a nossa base em Passo de Torres. E ao tomar conhecimento do que estava ocorrendo no Rio Grande do Sul, não hesitamos e reunimos de uma forma emergencial a nossa equipe e nos deslocamos para São Leopoldo para atuar basicamente no atendimento dos animais no pós-resgate. Era a nossa intenção. Mas chegando lá, você se depara com muitas outras demandas e, enfim, a gente estava disponível para ajudar no que fosse necessário. E, Márcia, em que estado os animaizinhos chegam nos abrigos? Bem, os resgatados, que eram o que nós estávamos nos propondo no primeiro momento de atendimento, eles chegavam muito abatidos, cansados, machucados, fraturados, enfim, doentes. Então, essa era a nossa função. Nós levamos o Instituto, ele possui uma unidade imóvel totalmente adequada às resoluções do CRMD. Então, nós disponibilizamos a nossa unidade imóvel, o que nos permitiu, inclusive, fazer cirurgias de emergência dentro das resoluções que são necessárias para atuar mesmo numa questão de tragédia. E, além de machucados, eles chegam também muito abalados. Eu sempre lembro de uma imagem de um cachorrinho que foi resgatado. Eu acho que ele ficou muito tempo nadando. E, mesmo depois de resgatado, ele continuava a mexer as patinhas. Como se ainda estivesse na água. Me marcou demais. Eu procurava não... Ai, me desculpa. Eu procurava não focar o olhar deles, né? Porque, realmente, é impactante. Você viver essa experiência vai muito além daquilo que você tem através de imagens e vídeos. Eu sei que, a nível nacional e até mesmo internacional, essa tragédia despertou a atenção. Eles chegam muito assustados. Eu passei por abrigos depois numa segunda etapa, onde os animais não conseguem, eles estão assustados, eles uivam. Existem guardiões que, inclusive, peguem para sedar os animais numa tentativa de conciliar, porque, afinal, eles estão compartilhando espaços. No próprio abrigo, quando você vai passar pelos corredores, né? Você vai fazer um afago ou vai auxiliar, né? Na troca de alimentação. Eles ficam extremamente pedindo ajuda para que seja retirada daquele lugar. Eu posso ter resumido isso e com toda a minha sinceridade e sensibilidade, é isso que eu percebo neles. Eles juntam as patinhas, juntam na tua mão e agarram o teu braço numa tentativa desesperada em que te socorram, né? Eles estão perdidos porque tem muito deles e a gente consegue, nessa caminhada, identificar os animais que possuem guardião, que são bem cuidados, que tinham uma vida regrada, que tinham um amor e um lar, e, de repente, se veram naquela situação. Eu imagino que, para o ser humano, né? Ele já é uma situação muito difícil. Agora, porque tem toda uma compreensão. Agora, você imagina para um animal que passou por toda essa exaustão, estar num abrigo, onde tem uma média de 1.200, 1.500 animais, um ao lado do outro. A gente tenta, no início, quando foi feito um abrigo no BIG, em São Leopoldo, estava sendo feito e permaneceu sendo feito uma seleção. Então, ao chegar, eles passavam por uma consulta onde era identificada a sua necessidade de atendimento, né? Eles também eram separados. Havia uma tentativa de separar os animais grandes dos cortes pequenos e os mais bravos, então, ficavam em uma outra área. Então, realmente, o olhar deles é um olhar que fala muito. É um olhar desesperador. Olha, aproximadamente 12 mil animais foram resgatados no Rio Grande do Sul. E aí, eu fiquei pensando, né? Como a gente tem muitos animais por abrigo, se uma cadela entra no cio, é um verdadeiro problema para todo mundo, né? A castração, nesse caso, é de extrema importância, né, Márcia? O que é necessário? E por isso mesmo, nós estamos... Nós tivemos algumas baixas na equipe em função de que adoeceram, mas, em todo momento, nós permanecemos trazendo outros voluntários. Nós conseguimos mobilizar voluntários do Paraná, de São Paulo, veterinários e voluntários, né? Inclusive, uma profissional, uma psiquiatra esteve junto, porque, realmente, quem está na linha de frente, com o passar dos dias, fica numa situação extremamente vulnerável também. Então, nesse momento agora, que a gente não está lá fisicamente, mas o coração permanece em São Leopoldo, nós estamos fazendo a arrecadação e já estamos mobilizando. E dentro dessa semana, na próxima semana, ao máximo 10 dias, nós estaremos retornando para a nossa unidade móvel para realizar uma campanha de castração. Quais são as necessidades mais urgentes? A gente teve uma grande campanha, né? Uma solidariedade muito grande pelo Brasil. A gente sabe que muitos quilos de ração foram enviados ao Rio Grande do Sul. Agora, qual a necessidade mais urgente? O que os cãezinhos mais precisam? Os gatos, os animais? Na verdade, felizmente, né? O povo brasileiro é um povo muito solícito e houve essa movimentação. Mas é preciso continuar a ajuda. São muitos animais que, no momento, se concentraram em um local só. E por mais que toda essa ajuda que está vindo e que continua vindo, não tanto como primeiramente, no primeiro momento, permaneça, porque a ração é algo fundamental. Mas, além disso, precisa-se tudo. Desde um pote descartável, para que possa ser mantido a água limpa, a ração limpa, jornal, cobertor. No Rio Grande do Sul, agora está chovendo, está vendo uma frente fria também. Então, eles precisam de cobertores, medicamentos, muita medicação. Está agora um surto, infelizmente, de sinomose. E isso é altamente contagiante. E num abrigo, então, isso pode se tornar um caos muito maior. Vocês contam com um número importante de voluntários também para os animais? A gente viu muitos nos resgates. Eu me refiro aos abrigos. Sim. Na verdade, no primeiro momento, essa foi a primeira ação, né? E foi sendo fazer a retirada dos animais que estavam, então, não haviam saído com os seus donos. E, Roberta, aproveitando para falar, eu vejo comentários das pessoas e aí se compreendem, mas criticando as pessoas porque não retiraram os seus animais. Eu conversei, eu também tive essa curiosidade e conversei com vários guardiões, né? E apesar de todo o aviso que estava vindo e que estava já em estado de alerta, eles não acreditaram que a tragédia chegaria a tal ponto, né? Infelizmente, o dique não rompeu, ele não rompeu, mas a água passou por cima e, felizmente, não houve o rompimento porque aí, senão, a tragédia seria, enfim, muito maior. E, Márcia, o amparo, né, a esses animais depende exclusivamente dos voluntários ou há algumas instituições governamentais voltadas exclusivamente para isso? Bom, eu vou te falar da experiência de São Leopoldo. a prefeitura, ela tem um departamento de bem-estar, uma secretaria de bem-estar animal e até o meu primeiro contato naquele momento foi com o secretário, que, então, na época, era o senhor Walter. Ele, quando recebeu minha mensagem, eu tomei conhecimento ao chegar lá que ele ficou muito feliz e ele tinha até dúvidas se realmente nós iríamos chegar e se nós iríamos ir, né? Então, ele não acreditou no primeiro momento que realmente iria chegar essa ajuda e eu vi, eu fui preparada, eu e toda a equipe, obviamente, nós somos preparadas, assim, para pegar um momento desesperador, né, mas percebemos que dentro das possibilidades deles estava organizado, né, obviamente que a demanda a partir do número maior dos resgates aumentou muito, então não se conseguia talvez fazer da melhor forma ou da forma correta, mas era tentado e eu posso dizer talvez não era o que a população esperava, o que a sociedade esperava, mas sim eles fizeram um trabalho e estão fazendo um trabalho bastante importante e é função do poder público também, né, além do voluntariado estar, mas eu posso afirmar que sim que o poder público de São Leopoldo dentro das condições talvez não é o que realmente seja o total necessário, mas eles estão atuando de uma forma incansável. Falando em incansável, como é que está a sua jornada de trabalho, da sua equipe e as outras que você tem acompanhado por aí? Está muito cansada? É, nós voltamos emocionalmente bastante abalados, né, parte da equipe, nós tivemos dois profissionais que eles foram cometidos uma gripe muito forte, inclusive tem um deles ainda afastado, veterinário, mas o nosso coração ele permanece em São Leopoldo, né, nós continuamos com ações em São Leopoldo, mesmo de uma forma indireta, e às vezes, Roberta, é necessário você organizar ações, né, é importante o resgate, é importante rio pós, mas também agora nós temos que vir para um outro momento que é como você bem citou anteriormente, a questão da priorização da castração, isso tem que ser de uma forma urgente em massa, nós já entramos em contato com o Conselho de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, demonstrando a nossa vontade, essas castrações foram feitas por doadores, ele não vai ter custo para a população e nem para o poder público, é uma ação gratuita, que nós unimos força com os nossos amigos de Bitinga, que nos conhecemos num momento desesperador, e eles, então, entenderam também, eles estiveram trabalhando em São Leopoldo, inclusive eles se deslocaram do seu município com mergulhadores, com duas embarcações, fizeram resgate, trabalharam dentro do BIG com a equipe da Prefeitura, fazendo melhorias, assim como nós tivemos também o pessoal de Medianeira do Paraná, que atendeu os nossos pedidos, que viu a nossa agonia, a nossa ansiedade em fazer mais, porque é realmente desesperador, você se ver muitas vezes, por mais de toda a tua boa vontade, mas você não consegue atender, a demanda é muito grande, para te ter noção, teve um dia quando foi aberto o BIG, que chegou somente num dia 300 animais, e tinha pouquíssimos veterinários, e era necessário fazer a avaliação, era necessário entender, muitos deles chegaram machucados, ou cachorras, tiveram que fazer cesáreas em cachorras, amputação, enfim, foi realmente assim um trabalho bastante desgastante, e que eu acho que cada um que participou lá, vai trazer isso para sempre na sua memória, e tentar expandir o que não se deve fazer em outros municípios. Muitos ou poucos animais têm reencontrado os seus tutores, hein? Eu assisti cenas lindas, eu tive a oportunidade de intermediar nesse momento, e realmente, o que acontece, Roberta, não é uma crítica, por favor, mas como foi isso, foi muito rápido, né, e se criou abrigos muito rápidos também, abrigos do poder público, abrigos dos voluntários, então as pessoas, elas estão perdidas, tentando localizar os seus animais, existe pessoas também que elas estão em abrigos e elas não conseguem fazer a retirada, elas localizaram e não conseguem retirar naquele momento. Então, você imagina a dor de uma família que perdeu tudo, perdeu a sua história, perdeu as suas lembranças, perdeu os seus documentos e ainda não consegue estar junto com o seu animal que a gente, eu posso falar com toda a sinceridade, eu vi o desespero de pessoas que me deixaram extremamente comovidas, as pessoas, senhoras, pedindo por favor, indo para a fila para tentar o resgate desde as sete da manhã e enquanto tinha uma impercação, uma possibilidade de seu animalzinho ser resgatado, elas ficavam lá na zona. Então, assim, realmente emocionante e mais emocionante ainda quando você consegue, né, intermediar, assistir essa volta e os animaizinhos, quando eles enxergam o seu guardião, escutam o timbre da voz, eles ficam, assim, numa felicidade, realmente emocionante. Márcia, fico feliz que alguns cãezinhos já tenham encontrado, reencontrado as suas famílias. Agora, outros ainda estão nos abrigos, né? É possível já fazer adoção? Inúmeros estão nos abrigos, né? Eu vejo um movimento de adoção, inclusive os animais sendo deslocados para outros estados e eu acho isso muito válido. Mas, infelizmente, nem todas as famílias elas conseguiram ter a oportunidade de encontrar o seu animalzinho. Elas ainda estão desesperadas em portas de abrigo tentando localizar. O que acontece, o que dificulta esse momento, que é um momento tão importante e esperado para a família, né? É que surgiram muitos abrigos num prazo muito curto, né? São abrigos onde tem 600, 700 animais, 1.200 animais e eles não foram catalogados. Então, fica mais difícil ainda. O que acontece? muitas protetoras também sofreram, tiveram percas e seria interessante, então, que fosse priorizado os animais que são de protetoras, que já estavam abrigados e deixar, quem sabe, para um segundo momento, a adoção desses animais que ainda podem voltar para o seu lar, podem voltar para a sua família. recentemente, a presidenta do Clube Palmeiras, aqui de São Paulo, ela disponibilizou o avião do clube para trazer alguns animais para São Paulo. E aí, esses animais estão disponíveis para adoção. Tem uma cláusula que diz o seguinte, caso os tutores sejam encontrados, a pessoa devolveria, então, esses cães, esses gatos. Você acha uma boa solução? Porque tem muito cãozinho por aí, né? É uma solução, todas as soluções, elas são bem-vindas num momento como esse e diante de um número tão expressivo. Nós tivemos, recentemente, na nossa clínica popular, nós também temos uma clínica popular que atende cães e gatos, e um caso de uma, é uma advogada de Torres, do Rio Grande do Sul, onde ela esteve no local e ela ficou profundamente emocionada com um caso de quatro cãezinhos, né? E ela trouxe para cá e realmente também está colocando se acaso o guardião surja, que vai ser devolvido o animalzinho. Mas é importante que seja catalogado, Que seja divulgado. Na verdade, eu penso que teria que ter um banco de imagens para que facilitasse, então, esse processo e porque a melhor coisa para os animais nesse momento realmente é sair dos abrigos. Mas nós também temos que pensar que existem famílias desesperadas e eu tive contato com famílias desesperadas tentando localizar os seus animais, que pelo menos elas saibam que tenham conhecimento de onde está, se está no lar, porque como a gente falou anteriormente também, existem famílias que perderam tudo, eles identificaram seus animais e não conseguiram retirar dos abrigos porque eles também não sabem nem para onde ir, eles não sabem nem o que vai acontecer. Então, se tiver um banco de dados organizado, eu acho que seria muito viável e como a gente falou, todas as ações nesse momento são bem-vindas. Márcia, eu não posso deixar de comentar a notícia de que o pet shop Cobase, aí no Rio Grande do Sul, eles tinham dois andares na loja e a decisão dos empresários foi de trazer as máquinas e os computadores para o andar de cima e deixar os animaizinhos no andar de baixo. O que aconteceu? Todos eles morreram. A gente está falando de um pet shop, né? A sensação que eu tenho é que esses animais foram tratados como mercadoria. eu queria te ouvir sobre esse posicionamento da loja. Eu, como mãe de pet, fiquei muito chocada. Bem, no momento onde inúmeros voluntários estavam atuando na linha de frente, voluntários que se deslocaram de várias partes do país para vir trabalhar no resgate, é inconcebível que uma empresa priorize máquinas e não vidas, né? Então, é uma atitude extremamente desumana e que eu espero sinceramente que esta tragédia que aconteceu dentro de uma outra tragédia, ela sirva de inspiração para que seja criada a lei nacional. Hoje nós temos leis regionais ou, enfim, mas que seja criada uma lei nacional e que realmente proíba a comercialização de animais. E nós gostaríamos também, em nome da nossa equipe, de dizer que nós somos contra a venda de animais. Pois é, muito triste, né, Márcia? Uma empresa que, teoricamente, deveria ser a primeira a defender os bichinhos e, pelo contrário, privilegiam máquinas a vidas. Muito triste. Márcia, queria te parabenizar pelo trabalho, te agradecer em nome do ICL, da nossa audiência e de muitos brasileiros que nos acompanharam nessa entrevista. Obrigada, força e um ótimo trabalho aí no Sul. Eu quem agradeço a oportunidade, eu gostaria de aproveitar os momentos finais para pedir que as pessoas continuem ajudando, é muito importante, a tragédia está longe de acabar, infelizmente, está chovendo no Rio Grande do Sul, a água não baixou nesse olhoporto e em outros municípios também que foram afetados, então eu gostaria de pedir que as doações continuem e agradecer a solidariedade a nível nacional. Obrigada e um bom dia para você. Bom dia. Hoje vai ao ar na plataforma do ICL nosso novo documentário Sequestro da Fé. O documentário é dividido em quatro partes e aborda o crescimento dos evangélicos no nosso país e a sua entrada na política brasileira. Para se ter uma noção, hoje os evangélicos representam cerca de um terço da população brasileira. Então você não pode perder, porque você vai entender como a fé é usada como propaganda e também como projeto político. Então entra já no nosso link em detalhes icl.com.br para assistir aos quatro episódios. Bom, o Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. Na sequência, às seis horas da noite, tem ICL Notícias segunda edição. Obrigada pela sua companhia e até lá. Uma intervenção da Justiça Divina Direta Nós vamos influenciar sim! Se antes o slogan era Cristão não se mete em política, agora o slogan passa a ser Irmão vota em irmão. E qual é a função deles? Três verbos. Crescei, multiplicai e dominai. Dominar por completo o sentido do que é ser evangélico, do que é ser cristão, no limite do que é ler corretamente a Bíblia, no limite de quem é Jesus. Já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimaram a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Ainda que ninguém assuma publicamente professar essa teologia de dominação, ela está cheia de arautos por aí. Por um bom tempo nós somos negligentes sim ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião e o mal tomou, o mal ocupou o espaço. E evita me usar a pioria. Uma intervenção da justiça divina direta nós vamos influenciar sim! se antes o eslogan era cristão não se mete em política agora o eslogan passa a ser irmão vota em irmão. E qual é a função deles? Três verbos crescei, multiplicai e dominai. Dominar por completo o sentido do que é ser evangélico, do que é ser cristão, no limite do que é ler corretamente a Bíblia, no limite de quem é Jesus. já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimaram a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. ainda que ninguém assuma publicamente professar essa teologia de dominação, ela está cheia de arautos por aí. No bom tempo nós fomos inteligentes sim ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião e o mal tomou, o mal ocupou o espaço. E a vida também usaram a minha fé. a minha fé.